Quantas mulheres o Zoro já dispensou em On Pince? E bom, a primeira mulher que o Zoro trocou a ideia no começo de On Pince foi no arco de Logital. Quando ele chega nessa cidade, vai procurar uma loja de espadas para substituir as Kimi-Hawk havia quebrado naquela humilhação no arco do Baratie. O que passou na cabeça do Zoro ao pensar que podia derrotar o chefão final no começo da história. Estamos no episódio 1080 e alguma coisa e eu ainda acredito que o Zoro de Falcão continua superior ao seu discípulo. Mas enfim, o Zoro pega uma grana emprestada com a mão de vaca da Nami e começa a passear pela cidade. Daí, ele encontra uma menina de aparência delicada sendo abordada por dois bandidos do tamanho de um poste. Parece que os personagens de On Pince tomam creatina no café da manhã. Meu irmão só tem maluco de dois metros pra cima nesse anime. E aí o Zoro, vendo que a pobre garota seria atacada pelos bandidos, decide salvar a menina. Só que ela saca sua espada e derrota os dois ladrões com único ataque. Zoro ficou de boca aberta com a força daquela jovem garota. E aí, ele percebe que ela deixa o óculos cair no chão e não enxerga nada sem eles. E quando o Zoro olha a menina bem de perto, ele quase tem um ataque do coração. Essa mulher que trabalha na marinha é idêntica à sua amiga, que faleceu muitos anos atrás. E além da semelhança na aparência, a garota também manuseu uma katana igualzinho à amiga do Zoro. A afinada Kuna, que morreu caindo de uma escada naquele acidente um tanto misterioso, né? E mano, a partir daí o Zoro fica traumatizado evitando essa mulher. Era impossível olhar no rosto dela e não lembrar de sua amiga. E ainda por cima, ela trabalhava na marinha e o Zoro era um pirata. A princípio, ela nem imaginava que aquele homem era um pirata aliado do chapéu de palha. Tashig até colocou o Zoro para trabalhar na marinha para que ele pudesse, né, pagar seus óculos. Quando ela descobre que aquele homem era, na verdade, Roronoa Zoro, ela fica muito irritada e começa uma caçada até capturar o espadachim e roubar suas espadas. Eu não posso aceitar que um criminoso como você esteja em posse de uma Mentor. Eu não posso perdoar! Mentor, o Adoichi Moji, eu vou recuperá-la! Eita, então! Pois, segundo ela, seu maior desejo é recuperar todas as espadas que estão em posse de bandidos e piratas. E mano, toda vez que o Zoro encontra a Tashig, fica aquele climão de velório. É parecido quando você vê a sua ex na rua, tá ligado? Ela sempre quer derrotar o Zoro, mas a diferença de poder é absurda. O que fez referência ao fato de que a Kuna tinha dito que nunca se tornaria a melhor espadachim do mundo por ser mulher e ter um corpo limitado. Infelizmente, ela tinha uma certa razão. Chegaria o dia que Zoro a superaria por ser um homem e ter um corpo sem limites. Porém, no arco de Punk Hazard, a Tashig enfrentou uma aliada de X-Airclaw. Seu nome é Monette. Ela comeu a Akuma no Mi da Neve e era muito poderosa. Tashig não foi capaz de derrotá-la e estava a um fio de morrer. E aí o Zoro, que estava só de olho na luta, decidiu em Tevi e salvou a vida da marinheira. Ela se sentiu humilhada por ter sido ajudada mais uma vez por um pirata. Ainda assim, os dois protagonizaram uma cena muito engraçada quando o Zoro carrega a Tashig nos seus braços. Sei não, hein? Eu acho que ela gosta do Zoro e pode acabar se apaixonando pelo espadachim. De todas as mulheres que o Zoro já teve, alguma conexão e um pince. Ela é a que mais combina e seria interessante uma marinheira se casando com um pirata. No pré-arco da Alabasta, quando ainda estava sendo apresentado a Barakouks, a tripulação do Chapado de Palha é enganada por um grupo que faz um grande banquete com o intuito de cansar os piratas e pegá-los enquanto estão dormindo. Mas o Zoro já andou muito em cabaré e não fica mais de ressaca. O homem tomou todas a noite toda e não pegou no sono. E ele se encarrega de proteger seus amigos e desafia todos os membros da Barakouks. No meio desse grupo aparece uma tal de Miss Monday. Ela é uma mulher muito alta e muito forte. Parece aqueles travecão malhado. Mano, eu duvido que ela seja uma mulher. Certeza tem um Kinder Ovo no meio dessas pernas musculosas. Mas enfim, ela tenta competir com o Zoro pra ver quem é mais forte. E mano, ela dá um soco inglês no Zoro tão potente que eu já estava encomendando o caixão. Eu já estava marcando o velório do Zoro. Só que o rapaz também malha muito e já está acostumado com oponentes fortes. Ele se levanta e segura a mulher pela cabeça esmagando seu crânio. Ela não morreu, mas ficou desmaiada no chão e foi solada pelo espadachim. Como é que era mesmo? Não tem ninguém mais forte que você? Ei! E bom, no arco de Sabaldi, que é um dos meus favoritos. Inclusive, até o final do ano, se eu não me engano, a Netflix vai lançar a dublagem desse arco. Eu estou muito ansioso pra ver a voz do Kizaru, Heile e os 11 supernovas na versão brasileira. Por mais que eu prefira assistir Legendado, não dá pra negar que a dublagem de O'Pince foi muito bem escolhida. E bom, nessa ilha de Sabaldi, é habitada por um grupo do alto escalão chamado de Tereobitos, ou Dragões Celestiais. São basicamente os donos do mundo. E o governo mundial obedece a essas pessoas e dão proteção total. Caso alguém encoste um dedo nesses playboys, um almirante da marinha é enviado para a ilha para exterminar o agressor. Então, todo mundo evita contato com esses miseráveis e abaixam a cabeça. Só que o Zoro não foi notificado que não poderia entrar no Camille, e muito menos, contrariar os Tereobitos. Enquanto todo mundo estava morrendo de medo, ajoelhados no chão, o Zoro passou no meio do Camille, em direção dos Dragões Celestiais, que estava infernizando a vida de uma pobre mulher. Na hora que o Tereobito vê um homem na sua frente sem medo de cruzar seu caminho, ele saca sua arma e atira para matar o Zoro. E mano, ele nem pensou duas vezes e sacou sua espada com intenções claras de eliminar aquele Tereobito. E aí, uma garotinha pula em cima do Zoro e impede uma tragédia que poderia mudar o rumo da tripulação no Chapado de Palha. A garota era a Joribone, uma das piratas da nova geração com recupensa acima de 100 milhões. E aí o Zoro fica sem entender como a garota virou uma mulher adulta do nada. E bem, ele ignora aquela menina, né, aquela mulher no caso, e nem agradece por ter salvado sua vida e evitado uma tragédia. E bom, rapaziada, é isso. Se você curtiu esse vídeo, por favor, deixa o like. É muito importante o seu like. Se inscreva aí no canal, ativa o sininho. E é isso, fui e até a próxima.